Bom dia, tia Luana. Bom dia. Deixa eu dar um recadinho aqui à turma. Principalmente para os alunos que estão em casa. Pessoal, quem não pôde vir ontem à tarde tirar foto para a formatura, deverá vir na segunda-feira. Segunda-feira, a fotógrafa vai estar na escola das 11 às 14 horas. Eu já coloquei essa informação lá no grupo da turma de vocês, tá? Então, a tia vai falar o nome de quem não veio fotografar. Antonella, Arthur José, o Davi Borges, Borges Aster, Isabela Almeida, Isabela Soares, João Gabriel, Cleberson, Mariana e Sofia. Esses aluninhos deverão vir na segunda-feira, no horário de 11 às 14 horas. Tá bom, pessoal? Fala comigo aí, pessoal de casa. Ok, pessoal de casa? Ok. Ok. Avisem o responsável, tá bom? Aí tem que vir com a camisa da escola, direitinho, cabelinho arrumadinho, para ficar bem lindo na foto, tá? E lindos vocês já são, né? Vai ficar mais lindo ainda. Obrigada, Tia Bete. Beijos, boa aula para vocês. Tá, tá. Viu, galera? Segunda-feira, hein? Todo mundo bem bonito. Fala, Tia. Vem, pega a foto. Pega, tu. Fala, tu. Ô, Tia, eu não vou participar, não. É obrigatório? Todo mundo tem que ir, até quem não... É para poder ficar, para poder fazer o banho da escola também. Entendeu? Não tem esse banho que fica aqui no corredor? Pô, eu não vou ficar no... Tia, mas quem não vai participar da formatura precisa tirar foto? Sim, mas não tem o banho que a gente vê sempre aqui no corredor? Com todos os formandos? Sim. É para colocar todo mundo da turma. Entendeu? Você não quer ficar registrada na história da escola, não? Sim. Então, tem que ver... Eu quero. Para mostrar que você foi um formando no quinto ano do Aragão, mesmo que não faça a formatura, você é um formando. Entendeu? Eu vou ir para a formatura. Vamos lá, gente. Todo mundo já fez atividade? Vamos ver... Terminou? Está conversando. Quem conversa, dá a ideia que terminou. O que eu estou dizendo, gente? A galera de casa, tem alguém fazendo ainda? Não. Tia, minha internet caiu e eu não sabia que era para fazer. Vou fazer agora. Mas está aí no compartilhamento, em aula. E não sabia que era para fazer? Eu não sabia qual era para fazer. Mas está aí, ó. Era só procurando o link que está aí, ó. E a internet só voltou agora. Ah, então está bom. Vamos fazer aí que me descarregou. Tá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Quero fazer a coleção. Ah, muito lindo. Brincando com a máscara. Máscara virou bem tido, né? Não está, não? Está tendo uma conversa com ela? Eu, hein? Equipamento de segurança não é brinquedo. É para a sua segurança. Põe a mão na máscara, põe a mão no olho, põe a mão no... Não dá a senhora. Já são bem grandes, a gente vai ter responsabilidade. Agora a gente aprende, né? A gente não sabe muita coisa. Tanta coisa que a gente não sabe e aprende. É. Eu, né? Vou voltar para trabalhar no trânsito. Oi, tia. Oi. Eu fiz a metade dos meus exemplos. Não está. Deixa eu ver. Uau, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Obrigada. Tia, eu já terminei de fazer o dever. Não, 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 não. Isso aí, pode ser assim. Eu estou perto do dever. Galera, eu vou fazer a correção logo? Não, a gente vai demorar muito para fazer a atividade. Vamos lá, gente. Observe. Se a gente estiver falando junto comigo, eu vou botar para falar bem aqui na frente. E, se possível, chamar um coordenador para poder assistir. Observe as fotografias a seguir. Escreva uma legenda para cada uma das imagens. Cada uma das imagens. Indicando o tipo de energia que está sendo utilizada. E de que maneira está presente no seu dia a dia. Oi, Letícia. Oi, Letícia. A minha mãe quer saber quantos alunos... A minha mãe quer saber quantos alunos têm na presencial. Presencial hoje, não há, Vi? Não. Não há, Vi. Não há, Vi. Não está contando nada. E aí, qual? Tá bom, Letícia? Vamos lá, gente. Na primeira imagem, que tipo de energia está sendo utilizada? Gás de cozinha, né? Gás de cozinha. Como ela pode ser utilizada no seu dia a dia? Não, não, não. Como ela é utilizada no seu dia a dia? Para fazer comida. Para fazer comida. Para fazer comida. Não, não. Não. É ótimo. Então, vamos lá. No meu dia a dia, eu vou fazer de forma para poder, eu produzi minhas reflexões, né? Fala, meu amor. Gente, calma aí. Quem está falando? Gabriel. Oi, Gabriel. Ei, fala, Gabriel. Eu posso falar o que eu botei na primeira? Desculpa. Eu botei ela estar presente para fazer comida. Fazer? Eu botei ela estar presente para fazer comida. Exatamente, arrasou. Qual é a segunda? A segunda? Combustível. É combustível. Para abastecer os carros. Eu botei ela estar presente para fazer comida. Eu botei ela estar presente para fazer comida. Oi, meu amor. Ó, combustível. Essa energia está presente para abastecer o carro, moto, ônibus, banho e outros tipos de condição, né? Não. O ônibus, ele anda na força do ódio. A gente entra com tanta laiva dentro do ônibus que a gente... Movimenta aí. Essa foi boa. Vamos lá, gente. Que tipo de energista foi? Eu tenho mais de água que o ônibus. Ônibus, o quê? Vamos lá. É isso. A terceira... A terceira imagem. Qual é o tipo de energia? Energia elétrica. Energia elétrica. A velocidade também está certa, tá? Eu falei pra caramba aqui, mas com o ônibus... Eu perguntei se eu podia falar, perguntei, perguntei. Eu me falo com o ônibus. Obrigado. Obrigado. Ó, a gente é elétrica, esse tipo de energia está presente para acender a luz e para funcionar eletroeletrônicos, eletrodomésticos, para tomarmos o nosso banho quentinho. Oi, Gabriel. Eu posso falar o que eu botei? Fala rapidinho. Ei, Júlia. Obrigada de nada. Fala, Gabriel. Energia elétrica, ela é importante para carregar o nosso celular. Só o celular? Ai, Jesus. Vamos lá, gente. Degradação das águas, dos rios e oceanos. Bora, galera. Acordando para a vida. Oi. Oi. Os rios, mares e oceanos têm sido constantemente transformados pela ação do ser humano. Muitas dessas transformações causam prejuízos à natureza e às pessoas. Veja a seguir alguns exemplos de como isso vem acontecendo. poluentes. Poluentes. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Mas, amor, o homem que diz é o ser humano. O homem é a espécie. Homem e mulher. Tá? Vamos lá. Homem, pegue-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ô, tia, no final eu troquei o celular. Outro dia deu uma aula de teologia, tá? Hoje não. Fala, meu amor. Eu botei objetos elétricos no final que eu tirei. Eu preciso de seu amigo. Fala, Gabriel. Eu... Eu... Aquele dia você falou só celulares, eu tirei o celular e botei... Mas é o nosso celular, tem eletroeletrônicos e eletroeletrônicos também, tá? Eu botei outros objetos elétricos. Isso. Então, celulares e outros. Tá? Vamos lá. Poluentes. Em muitos rios são despejadas grandes quantidades de poluentes, como o esgoto lançado diretamente em suas águas, os resíduos sólidos, lixo, depositados de modo inadequado em suas margens e carregado pelas chuvas e os agrotóxicos usados nas valvoras. Tudo isso está por dentro de nossas águas, tá, gente? Assoreamento é o acúmulo de sedimentos no leite dos rios, é denominado assoreamento. Ela ocorre principalmente em razão da retirada da mata auxiliar. Sem essa proteção nas margens, os rios acumulam em seus leitos ou em sedimentos trazidos pelas águas das chuvas e pelo vento. Isso aí a gente estudou no mês passado, licença, né? Como isso prejudica os nossos rios? Seca legal. Barragens. Muitos rios brasileiros são transformados pela construção de barragens em seu leito. Essas barragens interrompem seu curso natural e represam as suas águas. Represam as suas águas. Além disso, inundam extensas áreas de terras férteis e interferem na reprodução natural de algum tipo de peixe. Nata auxiliar, vegetação que se desenvolve nas margens do rio. Desmínio. Substâncias tóxicas. Alguém já ouviu falar sobre essas substâncias tóxicas? Veja que pode aparecer na IJ, né? Sim. Uma extensa camada de uma nata verde, vermelha, coral no mar. Olha isso aí, ó. Substâncias tóxicas. A maré vermelha causada pelo aumento acima do normal de algumas bactérias nos oceanos é resultado da alta concentração de substâncias tóxicas no oceano. Como mostra a fotografia, ela ocasiona a morte de espécies de animais e de outros organismos aquáticos. A poluição, a gente fala muito isso, né? Parece iogurte. Parece mesmo. Se fosse iogurte, eu estava lá de boca aberta. Isso, credo. Vamos lá, gente. Derramamento de óleo. O derramamento de óleo dos tanques de navios petroleiros e das plataformas de petróleo, além de contaminar a água, compromete a vida de muitas espécies marinhas e animais e plantas. Olha aí, gente. Levando muitas delas à morte. Tem uma época que estava aparecendo um monte de óleo no mar, né? E vale... Mata os bichinhos, as plantas. Oi, Gabriel. Eu acho que esse bicho preto é aquele bicho branco que fica toda hora entrando de bico na água para pegar peixe. Exatamente. Aquela pica aqui está todo banhado de óleo. Vamos lá, gente. Outra coisa que acaba com as nossas águas, que degrada nossas águas, é o lixo. Isso aí, a culpa também é nossa, tá? Não acha que o problema é de lá, não? É daqui também. O grande volume de resíduos sólidos acumulados em muitas praias, como garrafas, embalagens plásticas, latas, pneus, entre outros objetos, além de torná-las sujas e impróprias para o banho, pode ser levada pelas ondas até o alto mar, por um das águas marinhas. Muita gente vai à praia, aí o camaradinho vai lá, toma uma cervejinha, aí o garotinho vai lá, toma uma pitulinha e todo mundo come biscoito, joga tudo na areia, né? Não está nem aí que está estragando o que? A praia. A praia é a vida da terra. Aí o que acontece? Suja só a praia? Não, a onda vem, carrega aquele lixo e leva lá para o alto mar, aí... E morre. Vocês já viram o canudo sendo retirado da narina de uma tartaruga? É triste, gente. Oi, tia, outro dia eu fui... Meu tio Sandro me levou lá na casa dele. Aí ele mora perto de uma... Aí tá... Foi a festa dele de aniversário. Aí a gente foi lá na casa dele rapidinho, foi dar parabéns para ele e falar com ele. Aí eu olhei... O ar da pulsão de juros é um negócio de sujeção. Não vou voltar, né, gente? Vamos lá, fala rapidinho. Que bom, graças a Deus. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, gente. Existem órgãos... Posso? Existem órgãos públicos de combate à destruição do meio ambiente, cujo dever é o de monitorar, fiscalizar e aplicar multas e sanções a pessoas e empresas que causam qualquer tipo de dano aos recursos naturais, como as águas de rios e oceanos. Cabe à sociedade a responsabilidade de evitar a poluição das águas e, quando pertinente, denunciar aos órgãos competentes as infrações cometidas. Existem órgãos públicos, né? Mas é só... Guarda. Guarda isso aí. Eu falei que eu não queria esse papelzinho na hora da aula, na sala de aula. Tira a concentração de vocês. É só dever do poder público fiscalizar, dizer que está certo, está errado, limpar? Não, né? O meio ambiente é nosso, né? Então, a gente também tem que contribuir. Vamos lá. Próxima atividade. Meu pai, quando ele vai para a praia, antes da pandemia, quando a gente viajar, ele sempre leva um saquinho para botar as coisas dentro. Vamos lá, Biel. Vamos fazer isso aí. Bem bonito. De acordo com a charge a seguir, responda as questões. E aí, silêncio. Eu já vi o condescender. Ah, o Gabriel, vamos fazer. Sem conversa. Eu também. Qual foi a parte do sem conversa, vocês não entenderam? É uma imagem popular. Vamos lá, gente. Fazendo dever. E aí, sim. E aí, sim. E aí, sim. Tchau. 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 Terminou? Também terminei. Tô terminando meu desenho agora. Terminou, Leandro? Tchau. Vamos lá. Como o vinho represado na chave está sendo utilizado pelas pessoas? Tchau. 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 Olha só, lá na página dos doze 해�... Noggak que roubou, a primeira página que a gente ficou hoje mostra que a água vai muito além de tudo que vocês falaram. Aí, para beber, para lavar roupa, perver... Atividades humanas, imigração de lavoura, produção de alimentos. Né? Oi? Tá, mas tem que... Não, você não está entendendo. Colocar só, lavar mãos com os dentes. Vai muito além. Ligação de lavouras, vias de transporte, entendeu? Coisas mais complexas são no quinto ano. Isso aí é a resposta do primeiro ano. Entendeu? Fazer comida e lavar roupa. Lavar o pé, lavar a mão. Entendeu? Vai muito além disso. A gente está aprendendo que a água a gente utiliza como atividades humanas. A atividade humana já é preparação de alimentos, tomar banho, escovar dentes, piriri e parará. Leandro, é engraçado. Entendeu? E tem outras coisas mais complexas. Tem que escrever. Tem que aprender a botar para fora. Não ficar desenhando na hora que a gente está fazendo a correção do dever. E nem fazendo quarenta. É como chegar lá no seis, sétimo ano, não sabe formular uma resposta decente. Fica no lavar a mão, lavar pés, por favor, trovar o dente, piriri. Vai ficar assim? Respostinha de primeiro ano para sempre? Não, né? Vamos crescer. Só ver. Um monte de coisa. É só botar a cabecinha para funcionar e ter um pouquinho mais de trabalho. Porque trabalho é coisa que você não quer. Vamos guardar o papel hoje, por favor? Senão eu vou levar para a coordenação. Esse brinquedo aí está difícil, hein? Vamos guardar isso aí para brincar na hora do recreio, depois que se alimenta, na van, na ida para casa, em casa. Mas fala de aula não fica legal, não. Guarda na mochila. Fechado com zíper. Então, não tem tentação de pegar. Vamos lá. Em sua opinião, o pensamento da pessoa da charge está correto? Não, não. Não. Ele acha que só um pouquinho não vai ter problema, né? Mas como você precisa de só um pouquinho? Olha. Esse só um pouquinho. Tia, esse só um pouquinho. Esse pode... Pode... Só matar pessoas. Oi. Passa o leuco, botei, tia? Ih. Não, pelo contrário. Prejudica muito a vida dos animais e polui o solo, prejudicando também o ar que as pessoas próximas ao rio respiram. Olha. Que esse só um pouquinho desse... Dele pode só matar pessoas, não. Qualquer outra coisa de ruim. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Ai. Ai. Todos nós devemos preservar, né, galera? Não é só um nem o outro, não. Liga o áudio. Tem gente que fala o áudio aí, ligado? Ah. Não, pelo contrário. Exatamente, né? Não só nos rios, nós rios também, né? Entope poeiro. Desgosto. É, isso aí. As pessoas acham que vai para o maçã, e depois eu vou voltar para a limpa, né? Isso não, gente. Vamos lá, galera. Próxima página. Cidadania no dia a dia. Cidadania no dia a dia, responsabilidade com os desastres ambientais. A exploração de minério de ferro ocasiona muitas transformações no relevo. Ao retirar esse recurso do solo, por exemplo, muitos morros são desgastados. Essa exploração também gera uma sobra composta basicamente de lama e resíduos de mineração, chamados rejeitos. Esses resíduos são altamente tóxicos para animais, plantas e para o ser humano. O rompimento de uma das barragens que continham rejeitos de mineração provocou a destruição de uma vasta área do município de Mariana, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015. A lama da barragem se deslocou para as porções mais baixas do relevo. Para? É para a Lina, porque está batendo no livro? Na página. Ele está batendo na página, ao invés de acompanhar a leitura. A lama da barragem se deslocou para as porções mais baixas do relevo, inundando comunidades desse local, principalmente a de Bento Rodrigues. Essa lama atingiu vários cursos de água e chegou ao Rio Doce, comprometendo a vida que se desenvolve nesse rio e no mar, nas proximidades de onde o rio deságua. Além de causar grandes prejuízos ao meio ambiente, o desastre prejudicou milhares de pessoas que não podem mais retirar do Rio Doce o sustento de suas famílias. Olha aí, gente, a comunidade de Bento Rodrigues, como é que ficou depois desse desastre? Acabou. Ó, causou morte de 19 pessoas e desalojou 329 famílias, comprometendo aproximadamente 1.265 habitantes. Leia a seguir um poema que expressa a tristeza e indignação em relação à responsabilidade dessa tragédia ambiental. Mariana, por que choras? Mariana, Mariana, por que choras, Mariana? Choro porque meu rio doce ficou amargo, poluído e destruído. A vida foi embora, a vegetação morreu, o gado morreu, o coração do povo se entriste... É comédia o que eu estou lendo? É texto de Wink? Eu só não sabia. Não, parece que eu estou lendo uma piada, né? Eu, hein? O que foi feito para resolver a situação? Quase nada. Um pouco de tudo. Uma pura enganação. Esse é o grande defeito dos responsáveis e irresponsáveis. Responsáveis e irresponsáveis, alguns dizem que a culpa não é dele. Que a culpa é do próprio povo, que foi morar naquele lugar. Vai ver que a culpa é minha, que chorei lágrimas de lama, ao ver tanta destruição, desolação. Tanta irresponsabilidade, ganância. Mariana, Mariana, não se esmoreça. Levanta a cabeça, siga em frente, amanhã será outro. Ah, o que acontecimento retrata o poema? Destruição do rio. O rompimento da maçã 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 da maçã. Pessoas morreram, pessoas ficaram desabrigadas, mataram animais, vegetações, acabaram com grande parte do rio. Tudo isso aí, ó. Aí, quando eu pergunto, não sabe me responder porque estava balançando a folha, estava rindo do texto. É isso que eu falo. C, em sua opinião, essa tragédia poderia ter sido evitada? Sim, com certeza. Né? Só que o povo, o responsável e o irresponsável, eles só querem saber de din-din, né? Eles não querem saber de medidas preventivas. Eles querem extrair ao máximo, né, do solo até estragar tudo. Não querem nem saber se vai acontecer alguma coisa, até porque quem mora em volta é pobre, né? E deixa os pobres, que eu acho caro. Né? É pobre. É pobre. Ai, Jesus. Ai, ai, vamos passar para a próxima página, não. Agora, nós vamos para a matemática. 122. Vamos lá, gente. Geografia. Tem matemática, não tem não? Sim, hoje tem matemática, não tem não? Ui, tá esquecido, Gabriel? Tem, tem. Esse aqui? Não, não. Não, não corrodi. Não, mas aí você não corrigiu. Todo mundo já fez a gente Não, mas a tia não corrigiu Aí a tia vai corrigir Pra poder a gente Continuar, tá? Observe os produtos Mariana de novo, gente? Mariana Eu acho que é mesmo Pra quem tem algum parente Mariana Gente, vamos lá Vamos lá, que Mariana comprou Três prestações de R$83,60 Ou R$253,00 Gente, vamos fazer isso Liga o áudio pra mim aí, Gabriel Mas essa Mariana já tá aí Desliga aí, desliga, Mariana Obrigada Três prestações de R$57,90 Ou R$161,50 Mariana optou pelo pagamento Em prestação Quantos reais ela gastou ao todo? O primeiro, qual é o valor da prestação? Quantas vezes? Três vezes Quanto? De R$280,00? De R$280,00, né? E da segunda, quantas prestações? Três? De quanto? De R$57,90 Que é igual a R$1,70 Aí é só a gente fazer o quê? Somar R$250,80 Mais R$173,70 Que deu quanto, gente? R$4,00 R$4,00 De R$4,00 De R$4,00 De R$4,00 De R$4,00 Pode ser Tem importância não Você pode somar duas parcelas e multiplicar por três Dá no mesmo R$4,00 Deu R$424,50 A resposta Ela gastou ao todo R$4,00 R$424,00 R$4,00 Todo mundo acertou? Se Mariana tivesse optado pelo pagamento à vista Qual seria o total da compra? Quanto reais ela teria economizado? Primeiro nós vamos fazer R$233,00 R$4,00 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 Mais quanto? R$161,00 R$5,00 R$4,00 Deu quanto? R$394,70 Agora a gente vai saber o quanto que ela economizou R$4,00 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 R$5,00 R$4,00 R$2,00 reais e oitenta centavos. Pode entrar no quê? Acabei. Tá, mãe, Tia, vou corrigindo ainda, rapidinho. Vambora, hein? Tem alguém na 1 ainda? Eu. Galera aí. Em certa peça de teatro, ingresso inteiro custa vinte e oito reais e sessenta centavos. Em uma sessão foram vendidas oitenta e quatro ingressos inteiros. Quantos reais foram arrecadados com essa venda? O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Vinte e oito reais e sessenta centavos. Ou oitenta e quatro vezes vinte e oito e sessenta, né? Alguém sabe quanto que deu? Só isso? Vinte e oito reais vezes oitenta e quatro deu trezentos? Não. Mil. Quem não conseguiu fazer, pode começar a fazer. Vamos armar a pontinha. Vamos armar a pontinha, gente. É igual... Dois mil trezentos e cinquenta e sessenta. Não. Dois mil e trezentos não. O Vitor que não vira na calculadora. Vira na calculadora. Eu não. Entende? Também não. Bota aí. Vinte e oito vezes oitenta e quatro. É muito mais. Eu sei qual é a resposta, mas eu não vou falar, porque eu sei que está errado. Deixa a galera aqui pensar. Eu ouvi. O que deu? Deu dois mil e trezentos e cinquenta e dois. Não. Primeiro você fica por quatro e por dois. Não esquecendo do zerozinho. Quanto que vai dar isso? Quanto que vai dar isso? Gente, a multiplicação de números decimais é uma multiplicação normal. A gente só tem que se atentar ao local da vírgula. E a quantidade de casas decimais. A quantidade de casas decimais do fator, do produto é o mesmo de fator. Só isso. Dois mil e trezentos. Quatro. 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 Você está fazendo ou está vendo na calculadora? Quatro. Porque eu não estou vendo você fazendo a calculadora? Mando fontinha. Uma fontinha. Fazendo a calculadora. Compreendo. Não acho graça, não. É. Tá de raiva, não. Tá de vergonha, né? Eu e eu. Você viu? Os amigos estão aqui quebrando a cabeça, fazendo conta. Dois mil. Ah, meu Deus. Cadê a conta? Vamos embora. Fazer a conta. É. Aí, você dá a resposta como se... Como se eu não soubesse o que foi uma falta de Deus. Quer enganar logo quem? Eu. Ou a água. Vamos, gente. Pensar. Vamos queimar o coco. É menos? Três mil? Ah, tá. É mais de dois mil. É mais que dois mil e menos três mil. Pronto. É mais de quatro mil. Quanto? Ou a mais de quatro mil? Não. Dois mil. Dois mil e oitocentos e... Sessenta e quatro. Um milhão, então. Não, não. Não, não. É um milhão. Não, não. Três mil. Não é quatro mil. É um milhão. É só fazer a conta, ô Gabriel. É só multiplicar. Quase. vírgula quarenta, tá certo? Agora, quanto? Os decimais você já sabe. É. A tia já está preparada. Dois mil quatrocentos e dois e quarenta centavos. O Piá todo mundo quer, né? Pensa Poxa, tava quase conseguindo Agora só pode dividir o dinheiro Esse dinheiro Vem, 123 Página 123 Página 123 Oi? Ah, que é porque ele tá aqui em cima Então, vó, tá em cima No esquema Entendi Tá Não Só faz É pra fazer uma questão Tá, gente? Como se fosse um probleminha Não pode fazer uma questão Só uma ideia Bora, galera Gabriel, vamos fazer atividade Ficar quietinho Vamos Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Gente Isso aí Isso aí É a orientação Para o estudo Para o O que é a agenda? Essa aqui foi a agenda Que eu coloquei no quadro? Oi? Tá vendo como que a gente pega? Eu Você não ganhemos Pode Obrigada. O que é isso aqui? Eu, Ju? Tem nome, não? Opa? Se perder... Leandro, entrou o segundo, não? Obrigada. Toma. Bota aí no caderno, chega e sabe qual é a agenda. Tanto é o segundo, não? Não, não, Gat. Ah, é... Nossa, toma. Toma, Gat. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Todo mundo acabou? A galera de casa acabou? Sim, mas não. Gente, ei! Para sabermos o próximo número da sequência, nós temos que fazer o quê, gente? 7,2 vezes... Que é igual a quanto? Agora, 21,6 vezes 3 é igual a quanto? 64,8. 64,8. Tá certo. Por enquanto, o meu tá certo. Gente, 64,8 vezes 3 é igual a? 194,4. 194,4. Vamos para a gente conversar? Vamos lá? Bota aí, Gabriel. O meu tá conversando. Vamos lá na próxima. O que você falou comigo? Não, meu amor. 105 vezes... 105, não. 1,5 vezes 0,1. Deu quanto? 0,5. 0,5. 0,5. Pessoal, preste atenção. Quando a gente multiplica um número decimal por 10, 100 e 1.000, a vírgula não vai andando para a direita, para a linha? Quando a gente multiplica um número decimal por outro número decimal, é o contrário. A vírgula vai... Então, 1,5 vezes 0,1 vai... Opa! Vai ficar 0,15. Ué, acertou e quando eu perguntei ninguém sabia? Eu acertei, tia. Você falou para dentro, né? Porque eu não escutei, não. Ah, eu tinha falado. 0,15 vezes 0,1. 0,015. 0,015. Aí. Entenderam como é que é o esquema? Como é para diminuir, vai botar no zero. Agora, 0,015. 0,0015. Vezes 0,1 igual... Sim. 0,1, 0,015. 0,015. 0,1? Sim. 0,1? Quando é número para diminuir, vai botar no zero. Só ir. Vamos lá. Júnior fez... Júnior fez amendoim doce e distribuiu em saquinhos. Observe a imagem e ela aborda uma questão envolvendo multiplicação em seguida. Entregue para o colega resolver não vamos fazer isso, né? Vamos lá. Eu quero que eu vou me excluir. Estou... 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 É a minha. 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 Vamos lá, gente. Próxima página. Vamos lá, galera. É muito fácil isso aí. Então, isso eu vou fazer a chamada. A gente sai da sala, eu vou botar falta, hein? De um pontinho pro F é muito fácil. Alisson. Antonella. Presente. Arthur. Presente. 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 Caio. Caio. Davi. Presente. 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 Espera. Espera. Não. Não. Gabriel. Isabela Almeida. Presente. Isabela Soares. Presente. João Gabriel. Presente. Júlia de Bragança. Júlia de Bragança. Cléber. Presente. Leandro. Letícia. Presente. Lívia. Presente. Luiz Miguel. Luísa. Presente. Mariana. Mariana. Faltou? É. Rian. Sofia da Silva. Presente. Sofia Teixeira. Tainara. Presente. Vinícius. Yuri. E Alisson Bernardo. Alisson Bernardo. Não. Faltou? Não. Ah, não. Eu já terminei tudo aí de cima. Vem, vem, que não tem que eu não ver a calculadora, não. Minha mãe também. Vamos lá, gente. Vamos beber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, gente! Vamos, gente! Eu só saí para começar o meu áudio, tá? Não entendi. Eu só saí para começar o meu áudio. Ah, tá. Eu só saí para começar o áudio. 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 Obrigada. 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 Todo mundo terminou? Vamos embora, gente. Você quer uma folhinha de rascunho, Chuchu? Pega seu caderninho para fazer com o rascunho e não ficar desenhando na hora da aula. Agora que eu vou fazer a correção, galera. Peraí, tia. Tô perando. Tia, a aula termina que horas? É meio-dia ou 11h50? Meio-dia, 11h50. Tá, Tia. 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 Fora, galera. Peraí, tia. Tia, falta um para me terminar. Agora que eu acabei. Ei. 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 Meio. Ei. 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 Acabou a bilhete. O que é isso? Brincelho, não? Deixa eu terminar o decreto. É. Ok, depois que eu terminei o seteizar, eu acho que vou virar até desenhisto. Já terminei, já. Desenhisto, eu acho que quando você crescer, eu acho que você vai ser desenhista, porque caso desenho... Já terminou o dever, Gabriel? Terminou? Aham. Eu terminei o meu faz um tempinho. Eu não vi nada na calculadora aqui, tem até um negócio mesmo. Saiu tudo no meu cachorra. Na cachorra mesmo. Acabou, Ramon? Quer? Vamos embora. O que é que eu acho que vai começar a aula de artes? Será que é topo? Não, 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 não. Caraca, Fernanda vai se dar bem na aula de artes. É falar a desenhinha e o outro personagem. Pronto, já tem o personagem. Verdade, já está quase acabando aqui. Sério? Quando é que você vai me mandar o desenho? Quando é que você vai me mandar o desenho? Vamos lá, gente. Vou começar. Quando é que você vai me mandar o desenho? Vamos lá, gente. Eu não sei. Quer? Eu também quero o meu desenho. É falar de minhas mãos. Entendeu? Eu sou a vida, eu vou pegar o meu desenho. Vamos lá, gente. Complete os cálculos com os números adequados. Quanto que vezes 3,9 é igual a 39? 10. 10. 10. Ah, gente, cadê o mouse? O meu primeiro já está certo. Todo mundo já sabe isso, né? Tia, só quero avisar que eu acabei a simular. Ó, só queria avisar o Zeca com a logueira não, tá? Quem acredita em mim? Eu acredito em você, Gabriel. Vamos lá. Quando que vezes? Gente, eu estou fazendo a correção. Gente, fica quietinho aí, por favor. Vamos ficar quietinho? Quanto que vezes 25,03 dá 25 mil? 25 mil e 30? 100? Mil. 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 O meu total... 1,411 cent... Ei, milésimos fica 41,1 décimos. Seis. Seis. Mil. Aqui, gente. Verdade. Aqui é quanto? Sim. Seis. Mil, mas pode ficar com... Mil. O que é, gente? Mil. Mil? É mil. É mil. Não, é sem. O que é, gente? Não, é mil. É mil. É mil. É mil. Tem um... A, F. A, E, A, E, mil. Dez. Dez. Dez? A, C. Dez. A, G. A, G. Mil. Vai só dar dez, cem. C. C. Vai ter cem. Mil. Mil. É cem. Mil. C. Aqui só dá dez, cem. Mil. C. É dez, cem. É emocional. Esse também é cem. Ah. Ai. Então vai... Então vai... Então vai... C. 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 Mil. Letícia. C. Letícia. Podemos? Questão dez, efetue mentalmente, 2,7 vezes 10. Vinte e sete. Vinte e sete. Cinco vírgula cinquenta e um vezes 10. Cinquenta e cinco vírgula um. Quatorze vírgula zero três vezes 10. C. Quarenta vírgula três. 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 3.618,3. Acertei! 7.448 milésimos vezes 1.000. 7.448. 8.448 milésimos e 62 centésimos vezes 1.000. 23.361,233 milésimos e 620. 1.954 vezes 1. 1.954. 1.954. Acertei de novo. Meu Deus. Eu acertei de novo. Porque eu acho que eu estou... Estou viajando. Vamos lá, gente. Para onde? Nem me levou. Vamos continuar. Vocês me deixam? Obrigada, tá? O Gabriel, desligue o áudio, por favor. Como é que eu vou responder? Vamos lá. Vanessa foi a uma loja para comprar alguns materiais escolares. Complete o cupom fiscal de acordo com a quantidade e o preço de cada material que ela comprou. Loja Lolota. Cupom. Cupom fiscal. Três canetas esterográficas por R$3,20. Cinco centavos. Qual foi o total? Três... Nove reais e setenta-cinco. Seis reais e setenta-cinco centavos. Nove reais e setenta-cinco centavos. Qual o valor total de dez folhas custando trinta e cinco centavos? Três reais e cinquenta centavos. Três reais e cinquenta centavos. Duas pastas de sete... Ei, gente! Eu tenho certeza que não está falando do dever. Duas pastas custando sete reais e oitenta-cinco centavos. Quinze reais e setenta centavos. Tem folhas custando um e setenta-cinco. Cento e setenta-cinco reais. Qual foi o total? Duzentos e três reais e noventa-cinco centavos. Acertei. Muito bem! Parabéns! Tinha... Tinha... Nós podemos guardar o livro. Tinha... Uma folha em branco. Tinha... Tinha... Já que agora é a hora de arte, já posso mostrar o meu desenho terminado? Oi? Já que é a hora de arte, posso mostrar o meu desenho terminado? Não, agora não. Eu não entendi, eu não consegui entender o que você falou. Como agora é a hora de arte, já posso mostrar o meu desenho terminado? Não, pode fazer agora não. Mostrar ele pode, terminar não. Não, disse mostrar ele, está terminado já. Estou virando. Uau, que lindo! Posso mostrar o meu? E aí, Matisse? Ah, não, porque eu não fiz, gente. Ficou muito bonito. Eu não estou ruim, mas eu preferi o seu. Vou sair nada, eu preferi o seu. Obrigada. Como é que é? Cada desenho bonito... Cada desenho bonito... A outra coisa que eu achei estranha, foi que a boca também é fora, porque se não sai nada, o pescoço está torto. Se não sai nada, o pescoço está torto e a Luísa está com a boca torta. Você quer me ensinar para fazer desenho? Por favor, ela ainda está sendo gravada. Ô, tia, eu posso mostrar o meu desenho também? Pode. Espera aí, deixa eu deixar em uma pasta e eu tenho que... Gente! Eu vou pegar o meu desenho. Abraço, caminhão. E feliz, só para poder desmobar. Ai, mas que desenho, cara! Parece que ele imprima esses paranoetrosos. Que desenho? Gente, agora vamos fazer o dever de... Vamos fazer o dever de... Que lindo! Vamos lá, gente, fazer o dever de artes? Não, conversar agora não, tá? Agora é aula de artes. Aula de artes, gente. Vocês vão escolher... Depois. Vocês vão escolher... Um personagem do nosso folclore. E vão fazer um desenho muito top. É? É um toque. Isso vai ser fácil. Eu não tenho, Bumba, meu. Amor, é brincadeira. Eu quis o amigo aqui, porra. Tia. Oi. Você... Se eu... Eu escolho a mão e a minha cabeça. Tia, se o Viníci... Tia, se o Viníci... Tia, se o Viníci estiver aí na... Eu posso escutar aqui? Obrigada. Oi. Se o Viníci estiver aí na sala, pergunta a ele qual personagem ele acha que vou pôr. Vou pôr o bebê. Vamos lá. Vamos lá, gente. Sem conversa. Ah, tem braço. Vai lá. Vai. Tia, é um só? Aqui, tia, mas... Ô, tia, mas... Oi. Vamos lá, gente. Agora é aula de artes. Vamos lá. Gabriel, deixa eu pegar uma foto. Oi. Fala, meu amor. Tia, é no livro de artes? Sim, no caderno de artes. Caderno de artes. Caderno de artes, uma folha. Caderno de artes aí. Numa folha. A gente não vai usar o livro de artes, não. Tá. E essa é um personagem? Olha só, turma, eu quero silêncio. Tia, tem que desenhar? Sim. Desenhar e pintar. Mas, gente, eu não consigo falar. Mas é obrigatório? Sim. Sim. Vamos desenhar um... É obrigatório porque é muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos em aula ainda. Vamos lá. Tia, pode ser a folha amarela? É? Pode. Pode ser a folha amarela? Pode. Valeu, pai. Bora, gente. Tia. Tia, eu tenho que tirar um personagem. Eu tenho que desenhar tudo. Um só. Tia. 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 Tia, pode botar cola glitter? Tia. Se eu botar para secar, pode. Senão vai sujar tudo aí, né? Aí eu mando abrir a mentira. Gente. Tchê! Tchau. 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 Eu tô fazendo, mas eu não sei, tá criando forma. Pode usar a caneta colorida? Não importa. Vamos lá, gente. Quietinho. A mesma vez. Tchau. 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 Júlia, você não fala nada do que o ar, gente. Vamos agir aí. Fala muito, gente. Olá! O que é isso, gente? Não é legal, não. Não é legal, não é legal. Não é legal, não é legal. É um gênio da pintura? Gente, assuntos aleatórios não, pelo amor de Deus. Vamos embora. Pois é. Chega! Ô, tia, é pra fazer o fogo no boi tatá? É? O boi tatá vem fogo, tá? É uma sogra de fogo. Parece que eu fazia todo o fogo nele. Ele pegando fogo. Batindo a folha, Gris. Tá batendo a folha. Ele tá batendo no fogo. Quem? É, eu tô fazendo o fogo. O personagem sai do fogo, né? O personagem sai do fogo, né? Agora... Tá batendo. Tá batendo no fogo. Tá batendo. Tá batendo. Aí começa, hein? Quem? Eu tô fazendo o fogo branco? Ele vai passar o fogo. Eu tô fazendo... Eu tô falando... Assim. Foi aqui... E aí? Oi? Oi? Olá. É melhor me querer fazer hoje, porque não pode diminuir, né, gente? Então, vai. Oi, galerinha da online, então, tem uma pergunta. Cuca, lá tem um caldeirão, né? Deixa eu ligar. Tem duas. Oi. Tem lá, tuzão. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Ela está falando assim, o que eu fiz para merecer tanto castigo? É? Estão sofrendo. Uma preguiça. Eu ia falar, gente, onde que tem um menino com o cloro brasileiro? Não é do Egito, gente, não é do Brasil, não. Tia, tem problema se me ar a forneira? Tia, eu estou fazendo a murila sem cabeça, eu acho que está ficando bonito. Você também? Eu também estou. O meu está horrível. Eu estou fazendo os colosco. Eu vi. Depois eu vou começar a pintar. Eu já acabei o meu. Tia, pode fazer um fundo? Algum fundo? Oi? Pode fazer algum fundo? Pode. Eu peguei uma foto na internet. Estou copiando por cima. Ah, estou copiando por cima. Não, eu não copiei por cima. Eu estou só vendo os detalhes. Ah, sim. Enquanto você está copiando por cima, eu estou aqui fazendo um desenho aqui direitinho, com o meu lápis. Tia, eu peguei uma foto na internet, eu estou copiando a foto? Vamos lá, gente. Quem terminou, mostra para a tia, tá? Quero ver as obras de arte. Posso mostrar o meu, tia? Pode. Eu fiz o saci. Cadê? Fazer o canal mesmo? Pode. Mas ficou legal? Ficou legal. Ficou legal? Maneiro, Tai. Tainaru. Um exame, Nara. Eu não sei se eu puder acabar. Não é. Eu gostei muito, não. Eu ainda não terminei de pintar. Letícia? Oi, gente. Oi, Nara. Gente, dica. Dica para o pôr do cor de rosa. Gente, dica para o pôr do cor de rosa. Tia, eu já terminei. Ó, quem já terminei, vai. Tia, olha só o meu. Já terminei. Tia, agora tem que pintar, né? Que lindo. É o cu do pira. Lindo? É verdade, tem que pintar ainda. Quem já me mostrou pintadinho, pode sair, tá? Só quem me mostrou pintadinho. Tchau, gente. Eu já acabei. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, Tia, eu não tenho cor de pele, não, mas pode deixar branco mesmo, não tem problema. Você não vai pintar, não? Não, eu tô falando. Eu vou pintar o cabelo e a saia, mas eu não tenho cor de pele. Não tem importância, não. Bota outra cor. Tia, já acabei de mostrar. Pode. Tia, já acabei de mostrar pra tia, tá? Tia, já acabei de mostrar. Tia, eu tô querendo mostrar todos os que eu conheço aqui no meu desenho, mas não tô conseguindo fazer robô. Tia, já acabei de mostrar. Tia, já acabei. Tia, já acabei de mostrar. Tia, ainda acabei de mostrar. Tia, já acabei de mostrar. Pô, cara. Tô lá, velho. Aí tá mais pra tu, né, Tia? Tá na hora de conversar no chat, hein? Tá na hora de conversar, não. Tá na hora de fazer o dever. Mas a gente tá aqui no sofrimento, tá aí, ó. Molazinha. Ô, caraca, mano. Mas tava na agenda, não tava? É que não passa no jogo, não. Tia, aqui o meu. Que linda! O Yara ficou linda. Parabéns. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Esse aqui é o meu desenho. Esse aqui é o meu desenho. Ai, que legal, contextualizou e tudo. Ficou ótimo. Tchau. Tchau, meu amor. Minha. Minha. Pronto. Pode conseguir voltar. Meu Deus. Vamos ter aqui. Agora... É. Eu acho que tá bom só esses três aqui, né? Tchau. Eu não preciso achar uma coisa, mas vai fazer, ó. Davi, manda o código aí. Te liga o áudio, por favor. Obrigada. Oi. Eu não preciso achar uma coisa, mas vai fazer, ó, 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 mas vai fazer O que é isso?